Muito boa noite. Que análise é que faz a esta partida? Calculo que tenha sido muito difícil defrontar o futebol com o do Porto, uma equipa de outro patamar. Sim, nós já sabemos que o Porto é uma grande equipa. Eles sempre vieram com tudo, vieram com a máxima força. E nós também acho que representámos bem o Sintrense e acho que temos uma boa réplica. Qual foi as maiores dificuldades de sentir-os? Estou habituado a outro tipo de ritmo de jogo? Como é que encaram este jogo? As maiores diferenças acho que é em termos de recepção e impasse. Eles têm muita qualidade e têm muita facilidade em fazê-lo, o que nos faz correr demais. E depois com o bolo acabamos por não ter tanto esclarecimento e acabamos por não ter tanta posse de bola e não conseguimos criar tantas oportunidades. Hoje somaram a primeira derrota na temporada e ainda por cima uma goleada. Que impacto é que isto poderá ter para aquilo que vai ser o exemplar da época? Agora vamos já centrar atenções no campeonato. Eu creio que não vai ter grande impacto porque nós sabemos que o Porto tem uma grande equipa e esse é um jogo difícil. Acabámos por começar bem. Tínhamos noção que íamos ter que defender um bocadinho mais do que atacar e acho que no próximo fim de semana vamos estar à altura das nossas ambições.